Uma receita bem gostosa, eu amo qualquer doce que tenha coco, eu adoro gente. E a receita de hoje é um mousse de coco, ai que delícia. Pega papel e caneta pra anotar agora, olha só. Olá, tudo bem? Eu sou a Tati Massimo e hoje eu estou aqui no Espaço Gourmet da Camicado e vou ensinar vocês a fazerem um mousse de coco super simples. Vamos aos ingredientes? No liquidificador eu vou colocar uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. Uma lata de leite de coco. E aqui eu dissolvi uma gelatina em pó em color, sem sabor. Eu dissolvi ela em 150 ml de leite. Coloquei o leite em 30 segundos no micro-ondas e dissolvi. Agora vamos colocar no liquidificador e bater tudo. Já bati a nossa mousse. Agora eu vou colocar nas nossas taças. Podem colocar numa travessa só, tá? Fica a critério de vocês. Agora eu vou enfeitar com o coco ralado. Nossa mousse está pronta. Agora vamos levar à geladeira por cerca de duas horas. Depois é só provar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.